Música Vai julgar, deixa de valer, não tem a verdade, não tem a compreender Não tá se atento, não consegui, alemão, descoberto, porém foi matéria O ignorante, aquele se atende, sabe tudo, se vão ser só na vitória O que pensa e o que acha, é tão alto e claro, quanto o que diz, compreender Compreender Vai julgar, deixa de valer, não tem a verdade, não tem a compreender Não vai ter peço, não vai ter peço, não vai ter peço, a dor nação, de combate, correto nação O ignorante, aquele criado, sabe tudo, se vocês são na vitória, o que pensa e o que acha, é tão alto e claro, quanto o que diz, compreender 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 Compraender A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, católicos 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 Vamos, católicos